Oi gente, voltei para mais um episódio. O episódio de hoje a gente vai estar bem animado, as meninas vão voltar da neve, talvez a Manu vai abrir a carta, vamos ver, vai estar bem animado. Então agora a Rosa vai voltar para casa, ela vai pegar o cachorrinho na adoção. Gente, agora eu estou indo para casa pegar o cachorrinho da Manu e espero que a minha filha ainda more nessa casa e veja essa carta. Eu não sei, gente, se ela mora aqui, então eu vou embora e depois eu volto aqui para saber se aconteceu alguma coisa. Ai, cheguei aqui embaixo. Mamãe, será que tem alguma coisa na caixa do correio? As meninas mandam mais alguma foto? Ai filha, eu não sei, você quer ir lá ver? Ah, vou sim. Você está linda, mamãe, obrigada. Deixa eu ir lá ver. Gente, acho que elas iam mandar mais uma foto e não veio, deixa eu ver. Quantos presentes, nossa, muitos presentes. Deixa eu chamar a mamãe. Mamãe, mamãe, oi filha. É, o correio está cheio de presentes. Como assim cheio de presentes? Ah, não sei, deve ser o papai que ter feito uma surpresa para mim, não. Pode ter sido, filha. Ou foi você, mamãe? Não, não, filha. Ah, e vamos ver esses presentes aqui. Às vezes alguém botou errado. Será que alguém botou errado? Deixa eu ver. Fica aqui, bolinha, deixa eu ver. Um coração partido, mamãe. Nossa, que estranho, filha. Vamos entrar, deve ter sido errado. Ah, deixa só eu ver. Tá. Olha isso, mamãe, que lindo. É, é muito lindo mesmo. Foi eu que comprei para você. Ah, que lindo, mamãe, amei. Foi eu pedir para o carteiro entregar. Mas o coração não fui eu, filha. Ah, mamãe, amei, amei. Deixa eu deixar o outro aqui. É de prata, sim. Eu pedi para o carteiro entregar em minha mão, mas parece que ele não ouviu bem. Mas esse coração não fui eu. Ah, então deve ter sido um brinde. Deve ter sido, filha. Ah, mamãe, um ursinho de pelúcia. Filha, vamos entrar. Deve ter sido algum engano. Pode ter perigoso ficar aqui fora. Só falta um e uma carta, mamãe. Deve ser alguém. Nossa, um óculos? Que estranho. Esses três não foi você, né? Não, só comprei isso aqui, mas não era para ter sido entregue assim a você. Hum, deixa eu ver só essa carta, então. Deixa eu ver. Querida filha, mamãe te ama. Você estará para sempre em meu coração. E assim, mamãe, para que você mandou isso se eu estou aqui? Ah, filha, deve ter vindo com o lacinho. Eu pedi com... Deve ter vindo com o seu enfeite. Eu pedi para eles colocarem uma historinha, mas eu não achei que eles iam... Eu pedi para eles colocarem uma mensagem, mas não imaginei que eles iam colocar essa mensagem. Ah, então tá, mamãe. Então tá bom. Vamos entrar, então. Aqui tá muito perigoso essa rua. Vamos... Eu amei o óculos. Deve ter vindo de brinde. E o ursinho também. É, deve ter vindo. Deixa eu jogar essa carta fora. Não, mamãe. Joga a carta fora, não. Ah, filha, para que você quer essa carta? Ah, eu vou botar minhas coisas lá dentro. Tá bom, filha. Meu Deus, será que foi aquela mulher que apareceu aqui para atormentar minha vida? Ela deixou a filha dela e agora quer de volta. Como assim, mamãe? Nunca te esqueceu. Mamãe te ama. Temos que nos mudar o mais rápido possível dessa mansão. Ai, deixa eu fingir que fui eu que mandei tudo aquilo agora. Ai, filha, então deve ter vindo tudo de brinde mesmo. É, mamãe, deve ter vindo. Eu amei. Mesmo não sendo você que comprou, mas eu amei, mamãe. Ah, que bom, filha. Então vamos aguardar que suas irmãs devem estar chegando. Ai, deixa eu ficar aqui com esse óculos. Coloca meu coração ali. Ai, eu vou levar lá para o quarto, para ninguém mexer. Tá, tá bom. Ai, eu vou colocar no seu quarto, pode ser? Pode sim, filha. Coloca elas na minha cama, tá? Gente, quantos brindes. Olha meu ursinho da infância. Ele é muito fofinho, gente, essa pelúcia. Minha mãe disse que eu ganhei quando era bebê. Nosso coração se despedaçou inteiro. E agora ficou estranho. Deixa ele aí. Gente, ele ficou todo despedaçado. Depois eu arrumo ele. Parece que está escurecendo, mamãe. Sim, filha, está bem. Acho que suas irmãs chegou. Vamos lá, bolinha, receber as nossas irmãs. Gente, vamos. Estamos indo ver se as meninas chegou, gente. Vamos lá, bolinha. Estou ansiosa. Vamos ver quem chegou. Oi, filhas. Como vocês estão limpas? A mamãe está muito animada. A mamãe estava esperando vocês. Oi, mamãe. Então, chegamos. Oi, meninas. Oi, irmãs. Oi, Manu. Tudo bem? Tudo bem. Mamãe, estamos exaustas. Nossos quartos estão limpos? Sim, filha, estão. Bom, eu troquei a cama de vocês e pedi para a empregada arrumar, tá? Estamos subindo para se arrumar. Depois a gente desce para o jantar, ok. Eu passei com vocês? Ah, melhor não. O elevador já subiu. Mamãe, por que ela subiu o elevador antes da hora? Ai, filha. Ah, não deve ser nada. Elas devem apenas ter esquecido e bater o botão, tá? Então, vamos esperar elas descer. Dá um biscoitinho, mamãe. Claro, filha. Dô sim. Agora, gente, vocês vão subir com as meninas para ela se arrumar, para descer para o jantar. Pelo jeito, a mamãe não contou que aquela menina é uma rejeitada, abandonada ainda, né? Ah, pelo jeito, não. E você viu aquela enfeite no cabelo dela de prata? Deve ter custado muito dinheiro. A mamãe disse que não estava tendo dinheiro, que não estava mais trabalhando no consultório. Mas parece que não tem dinheiro só para a gente. Ai, eu já estou querendo voltar para a neve. Deixa a gente tomar banho, pelo menos, antes de voltar. Eu estou vendo que esse jantar hoje vai ser um porre. Porque a mamãe não conta logo de vez que essa menina é adotada, rejeitada, sei lá como é que fala. E ela fica se achando da família, coitada. Ai, não é que a gente odeie ela, gente. É só porque ela não se põe no lugar dela. Ela fica chamando a gente de irmã, mas também a mamãe é culpada de tudo isso. Além de ter ficado com aquela menina, ainda não avisa ela que ela não é nada nossa. E ela nem se toca, ela não tem nada a ver com a gente. Nossa, nada a ver com a gente mesmo. Ai, enfim, irmã. Ai, eu estava até com saudade dessa casa, se não fosse aquela menina chata que se acha da família. Ai, a gente nem viu a bolinha, coitada. Ela ficou doida pulando e eu esqueci de dar um abraço nela. Mas quando a gente descer, vamos dar. Ai, vamos se vestir para suportar o belo jantar de Natal. Depois a gente vai voltar correndo para a neve. Não aguento ficar um minuto perto daquela menina chata. Ai, deixa eu ver. Ah, até que fim. Essas roupas estão aqui limpinhas. Ela mexe em tudo mesmo. Ela é uma entrona. Vamos descer para o belo jantar. Não vai falar nada, hein, que ela é adotada. Não quero que a mamãe expulse a gente daqui. Não, não vou falar. Olha isso. Ela fica fazendo a festa aqui. Nossa, vamos descer para suportar aquela menina. Chegamos, mamãe. Ai, filha. Ai, me dá a bolinha aqui. Nossa, você pegou ela com ignorância, né? Me dá ela aqui. Parece que a campainha está tocando. Ai, deve ser o papai, gente. Coi, coi. Vamos ver seu papai. Ai, ó papai. Papai, que saudade. Ai, meus amores. Que horas você chegou? Que horas vocês chegaram? Agora, papai. Nós subimos, tomamos banho e descemos para o jantar. Nossa, eu cheguei agora também. Eu estava na praia, mas depois eu tive que ir trabalhar. Então, eu estou todo de roupa. Nossa, está muito diferente. A gente já vai crescer, o cabelo também. Então, vamos jantar. Vamos sim. Se eu vou tomar um banho rapidinho, nem vou tomar banho. Já tomei banho antes de sair lá da praia. Oi, amor. Boa noite. Boa noite. Oi, papai. Oi, Manu. Então, papai, deixa a gente sentar aqui com você. Deixa a gente puxar aqui. Ai, coloca um... Puxa o banquinho aqui pra mim, por favor, Maria. Ai, Maria não está aqui. Deixa que eu puxo, filha. Deixa que eu puxo esse banquinho. Prontinho. Banquinho puxado. Vamos sentar. E aí? Como que foi a neve? Ah, foi maravilhoso, sabe, papai? A gente curtiu muito. Ah, que bom. Eu mandei muito dinheiro pra vocês. Ai, gente, muito grata. Papai, eu também quero conhecer a neve. Ah, Manu, um dia você pode ir com sua mãe. Ai, filha, não fica conversando muito. Vamos comer. Vamos. Gente, vamos servir. Essa refeição tá maravilhosa. Ai, mamãe, você sabe que eu não gosto muito de peru. Eu prefiro o macarrão com camarão. Deixa eu pegar um copo. Mamãe, deixa eu sentar aqui no seu banco. Eu tô querendo pegar uma bolachinha dessa. Ai, pelo jeito não vai sobrar nem uma bolachinha pra gente, né? Porque você já comeu todas. Ai, desculpa. Eu só tinha pegado uma, mas eu não vou pegar mais. Pode pegar sim, filha. Você que tá... Tá, então eu vou pegar mais uma bolachinha. Vou pegar bolinha. Acho que eu vou pro quarto já, mamãe. Não sei. Não, filha, claro que não. Passou da hora. Passou da hora. Por favor, meninas. Por favor. Vocês já acabou de chegar. Se comportem. Ai, tá. Se comportem. Vou comer mais um pra gente subir pro quarto, Manu. É, pode ser. Mamãe, me dá um desse, tá? Então, meninas. Vocês vão voltar aqui. Tinha pra neve. Eu quero ir aí com vocês. Não tem como. A gente não pode levar uma criança de menor pra neve. Mas, mamãe, deixa eu ir. Não, deixa a mamãe. Ah, filha. Melhor depois só nós duas ir lá e a bolinha. Tá? Então, tá bom. Então, como é que tá você na vida com essa menina, mamãe? Por favor, Manuela. Por favor. Eu não quero te mandar pra neve hoje ainda. Nossa. E é assim, né? O que ela disse, mamãe? Nada, filha. Nada. Ela só tá com ciúme. Porque você tá perto de mim. Se você quiser, eu sinto ali no chão. Não? Lógico que não, filho. Ah, e deixa eu ir para o quarto. Vou levar meu champanhe. Boa noite, meninas. Antes de dormir, passa no quarto do papai pra dar boa noite. Claro, papai. Passamos sim. Papai ama vocês. Tá bom, papai. Boa noite. A gente também te ama. Boa noite, papai. Também te amo. Boa noite, Manu. Você nunca disse que me ama a mamãe? Não, não sei. Deve ser que ele não ouviu, filha. Deve ser que ele não ouviu. Se ilude um pouquinho. Adota. Por favor, Manuela e Luna. Sobe pro quarto agora. Eu não quero mais ver vocês aqui. Tá, tá bom. Amanhã a gente tá voltando pra neve. Por que, mamãe? Elas já vão voltar. Porque a gente não pode conviver na mesma casa que uma adota. Eu não vou falar mais nada. Se retirem, por favor. Tá, tá. Ai, filha. Não se importa, não. Elas só são assim. Não sei nem por quê. Tá, mamãe. Tudo bem. Se você me ama, eu tô feliz. Mamãe, eu amei todos os presentes e a carta, tá bom? Eu vou subir pra dormir. Tá, filha. Não caem provocações daquelas meninas. Fecha a porta do seu quarto. Tá bom, mamãe. Eu vou fechar a porta do meu quarto. Deixa eu comer mais um docinho. Deixa eu comer aqui mais um pra ir pro meu quarto. Boa noite, mamãe. Feliz Natal. Te amo. Também te amo, meu amor. Feliz Natal. Eu posso levar um docinho desse? Pode sim, filha. Tá bom. Então eu vou subir. Boa noite. Boa noite. Qualquer coisa, você me liga que eu vou lá correndo. Tá, mamãe? Não se preocupe comigo. Ai, gente. Eu não sei o que fazer. Eu tô muito medo de contar pra ela e ela querer conhecer a família. E eu nem sei quem é essa família dela. Nem sei se quer ela de volta. Mas enfim, as meninas ficam provocando ela. E agora, gente, vocês vão acompanhar uma pequena rotininha delas lá em cima. Pra ir pra parte da Rosa pra eu finalizar. Nossa, a mamãe iludiu tanto aquela menina que ela nem se toca que ela é adotada. Que não tem nada a ver com a nossa família. Nossa, ela nem se toca. Ai, irmã, você é mal, viu? Ah, não. Nossa, a mamãe fica adotando ela como se ela fosse filha, como se ela fosse irmã da gente. Fala logo assim. Olha, você é adotada. Mas não sei. A mamãe não tem coragem. É, mas eu só falo assim. Você é adotada, 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 adotada. Oi, meninas. O que é adotada? Nada. A gente tava aqui conversando sobre as pessoas adotadas que não sabem seu lugar. Que vêm morar na casa dos outros, sabe? Ah, sim. Tô indo pra meu quarto. Vai lá, adotada. Não entendi. Você falou alguma coisa, Luna? Não, nadinha. Tô indo dormir. Boa noite. Tá, boa noite. Estamos indo dormir, gente. Boa noite. Você quer ir na sua vasinha de areia? Ah, você queria fazer pipi. Por isso que você tava apertando minha perna, mordendo minha perna. Gente, cheguei aqui em cima. E agora eu vou dormir também. Tá tarde. Eu não sei onde tá meu pijama. Eu vou dormir de roupão. E eu vou dormir de roupão, gente. Então, agora eu vou dormir. Boa noite. Feliz Natal pra vocês. Então, gente. Agora eu vou pra parte da rotina da Rosa. E ainda não está no momento da Manu saber. Mas tá quase lá. Mas daqui uns dois capítulos ela vai saber de tudo. Então, vamos pra rotina da outra Manu. Nossa, a mamãe demorou. Tem quase uma hora que a mamãe saiu. Achei que ela só ia no mercadinho. Será que ela se perdeu, gente? Nossa, eu tô preocupada. Nossa, parece que ela chegou. Vou esperar ela vir, que eu tô assistindo aqui. Eu não posso perder essa parte. Gente, cheguei. Não deu pra embrulhar. Olha isso, gente. Que linda. Que nome será que ela vai querer escolher. E também, gente. Comprei um ursinho pra minha outra filha. E também comprei um pra ela. Vocês viram, gente. Lá eu deixei um ursinho. E deixei um óculos. E desci uma cartinha pra ela. Espero que ela tenha conseguido pegar, gente. Foi com muito amor. E agora eu vou entregar o da Manu. Agora eu vou entregar o da minha outra filha. Eu vou deixar, gente. O cachorrinho aqui. E vou entregar o ursinho. Filha. Oi, mamãe. Eu tava com saudade. Você demorou muito. Ah, é porque não tinha o que eu fui pegar. Eu fui em outro local. Olha isso, mamãe. O que é isso? Um ursinho que eu trouxe pra você. Que lindo, mamãe. Eu amei. Eu queria um de verdade. Mas você trouxe um ursinho de pele. Esse, mas eu amei. Ah, vamos na sala aqui. Eu tenho uma coisa pra mostrar pra você. Vamos na sala aqui. Mamãe trouxe um negócio pra você. Ah, é a vovó que chegou? Quase isso. Vamos lá. Não é a vovó, mas é uma surpresa também. Tá, vamos lá. Fecha os olhos. Fechei. Agora vem. Segura na minha mão. Vem. Senta aqui. Tá, sentei. Agora pega. Ai, mamãe. O que é isso? Ai, meu Deus. Tá formigando. Ai, que medo. O que é isso, mamãe? Abre o... Ai, não acredito, mamãe. Eu não acredito que você trouxe um cachorrinho pra mim. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Agora eu vou ter alguém pra ficar comigo quando você sair. Sim, filha. Era o seu sonho. Então, mamãe adotou um cachorrinho, uma cachorrinha pra você. Gente, deixe nos comentários sugestões de nome pra eles. Ela é uma cachorrinha. Eu tô apaixonada. Ai, gente. Deixa sugestões nos comentários. Acho que sua avó e sua bisra chegou. Deixa eu dar uma olhadinha na porta. Ai, mamãe. Eu passei pro quarto ficar com ela. Pode, filha. Depois você vem. Tá. Gente, eu tô apaixonada. Vou colocar ela aqui na minha cama. Que linda, gente. Ela é pequenininha. Que linda. Eu tô apaixonada. Ai, você chegou. Oi, mamãe. Oi, filha. Tudo bem? Tudo sim. Vovó. Oi, meu amor. Ai, vocês vieram juntos? Sim. Eu passei na casa da sua avó. Deixei as malas lá e vim com ela. Ai, pensei que você ia dormir aqui. Não. A gente vai voltar pra roça daqui umas duas horas. Tá bom. Então, filha. Cadê a Manu? Ela tá no quarto, mamãe. Eu adotei um cachorrinho pra ela. Vovó. Ah, se você tá linda. Ai, eu cortei o cabelo. E agora tem uns cinco anos que a gente se viu, né? Sim. Ela está com muita saudade de vocês. E então, filha. Ela já sabe da outra irmã dela. Eu falei a ela, mas tem muito tempo. Eu acho que ela nem lembra direito. Ela ainda tem uns oito anos. Mas eu acho que ela sabe que ela tem uma irmã. Mas eu não comento muito sobre isso. Tá bom. Então, vamos lá ver ela. Deixa o que eu chamo. Filha. Tô indo, mamãe. Vamos lá. Conhecer a avó e a bisavó sua. Vamos. Oi, Bisa. Que saudade. Você tá linda, mas eu não lembrava de você. Oi, vovó. Oi. Manu. Tá bem? Sim, eu tô muito bem. Tô muito, muito, muito feliz. Eu ganhei uma cachorrinha. Que legal. Sim, muito legal. Então, vamos começar a janta, já que vocês vão ter que voltar. Não deu pra colocar cadeira aqui. Então, a gente vai sentar ali. Mamãe, eu posso dar frango pra ela? Não, filha. É só pra você, tá? Então, eu vou pegar meu frango e vou sentar lá. No banquinho. Tá bom, filha. E então, mamãe. Pode encostar aqui pra pegar. Ah, eu vou comer um peru. Nossa, ela também vai comer, mamãe? Vou sim, filha. Eu vou comer o macarrão. Também vou comer o peru. Gente, tá muito bom. Foi você que fez? Sim. Eu e a... A Manu me ajudou. Nossa, deixa eu comer o macarrão. Hum, tá maravilhoso. Agora eu vou comer o meu docinho. Vem, filha. Tô indo, mamãe. Eu vou comer mais um docinho. Tá. Pode comer um docinho. Eu queria dar alguma coisa pra ela. Ela já tá alimentada. Amanhã a gente sai pra comprar a ração pra ela. Então, tá bom. Sua casa é linda, filha. Ah, mamãe. Obrigada. A gente jantou. Já demos muita risada. E agora a gente precisa ir embora. Tá bom, então. Tchau, vovó. Tchau, volte sempre. Tá bom. A gente vai voltar depois pra visitar vocês. Olha ela. Ela é muito fofinha mesmo, né? Eu tinha muito fofinha. Estamos indo. Depois a gente vem visitar vocês outra vez. Tá bom, mamãe. Tchau, tchau. Tchauzinho. Gente, elas foram embora. E agora a gente vai tomar banho pra dormir, né, filha? Sim, mamãe. Então, eu estou indo para o meu quarto. Você toma banho, escova os dentes e vai dormir. Tá bom, mamãe. Eu amei o presente. Amei, 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 amei. E vou amar ela pra sempre. Uma boa noite, filha. Mamãe te ama. Boa noite, mamãe também te ama. Gente, agora já jantamos. Vou colocar meu roupão pra dormir. E eu estou com muita saudade, gente, da minha outra filha. Ela deve estar linda. Eu fui lá, mas não consegui ver ela. Mas eu estou com muita saudade. Depois eu vou ver se eu vou na mansão de novo. Vou tentar ver ela. Então, foi isso. Eu vou dormir agora. E vocês vão acompanhar um pouquinho da rotina com o Manu pra finalizar a rotina. Ai, eu estou de saltitante, gente. Ai, ela é muito fofinha. Eu estou apaixonada. Será que pode dar banho? Eu acho melhor não, né? Está muito tarde. Deixa eu colocar a minha máscara. A mamãe comprou essa máscara pra mim. A mamãe é muito boazinha, gente. Tudo que eu peço. Gente, deixa eu tirar ela rápido. Antes de ligar. Eu quase tinha ligado a torneira, coitada. Fica aí me esperando. Au, au. Vem cá, meu amor. Pera que a mamãe já está terminando. Deixa eu escovar meus dentes rápido, gente. Pra ela não entrar na banheira. Senão ela vai ficar toda molhada. E está muito, muito frio. Prontinho. Amanhã vamos comprar coisinhas pra ela. Ração, caminha. Vem cá, meu amor. Eu acho que amanhã eu vou pra aula, gente. Ou amanhã ou depois de amanhã. Então, agora eu vou botar meu ursinho aqui. Vou botar as almofadas aqui no chão. Se ela preferir dormir no chão. E é isso. Agora vamos dormir. Vamos, minha fofinha. Gente, eu amo muito ela. Ela é muito fofinha. Prontinho. Agora vamos dormir. Então, gente. Essa foi a rotina de hoje. Vocês gostaram. E tá perto de eu revelar, gente. Pra elas que elas são irmãs. Eu vou ver se eu faço um capítulo delas na escola. E fazer mais uns dois capítulos. Porque depois que elas saber que são irmãs. Vai acabar. Só vai ter mais uns dois capítulos e vai acabar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchauzinho. Amo vocês. Até a próxima parte. Tchau.